Batom é unanimidade, né? Tem gente que prefere batom em bala, tem gente que prefere batom líquido e tem ainda o time do gloss. Mas é fato que todo mundo gosta de usar uma coisinha nos lábios, né? Pensando nisso, hoje eu vou mostrar quais são os meus 5 produtos para os lábios preferidos no momento. Vamos conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho ou ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais. Na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta pra mim qual que é o seu batom preferido, aquele que você nunca tira de perto, que tá sempre na sua bolsa, no seu necessaire, aquele que você sempre retoca, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Lembrando que nesse vídeo eu vou falar de tudo, eu vou falar de batom, de gloss, de lip oil também, são os produtos que eu tô amando usar. Começando por esse batom aqui que eu tô usando, que é o batom show da Mari Maria. Eu tô amando usar cores mais terrosas de batom e tá super em alta também. E essa linha aqui de batons stick da Mari Maria é muito legal, eu adoro, tenho todas as cores. A bala desse batom é muito legal, ela vem nesse formato aqui. E o legal é que você consegue encaixar bem aqui no lábio pra fazer o contorno. Então você consegue delinear direitinho, né, deixar a boca com aquele desenho bonito. E depois você consegue vir com ele mesmo pra preencher e deixar lindo, né. Então eu acho que dá um destaque muito bonito pra boca. Fora que tem um tamanho ótimo pra você levar na bolsa, no necessaire. Até em bolsa pequena a gente consegue colocar pra retocar. Mas é um batom que por mim nem precisa de retoque, sabe? Ele é um batom mais mate, então nem precisa retocar. Mesmo sendo um batom mate, ele não resseca a boca. Ele também não borra, não escorre. Então é um batom que eu gosto bastante de usar. Eu diria que batom em bala com certeza é um dos meus preferidos. E o legal é que essa cor, ela combina com qualquer ocasião, né. Você pode usar de dia, pode usar à noite, pode usar numa festa, pode usar num evento mais descontraído. Então eu realmente amo esse batom. E agora eu vou falar de outro batom em bala que eu amo, que é o batom Celebrate da coleção do Junior Mendes com a Tracta. Eu sou apaixonada por esse batom, começando por essa embalagem aqui, que é lindíssima. Eu olho pra essa embalagem e já me dá uma coisa, assim, uma vontade de usar. Parece uma joia, né? Tem aquela carinha de batom gringo, né? Até a bala do batom é linda. Na bala do batom a gente tem também esses arabescos aqui, esses desenhos, então é muito lindo. Esse batom, ele tem um tom de nude mais rosado, que eu gosto bastante. É um dos meus tons preferidos de batom. Eu acho muito legal porque combina com tudo. E hoje, por exemplo, eu tô usando uma maquiagem que eu só tô com um delineado e fim. Não tô com nenhuma cor nos olhos. Pouquinha máscara de cílios aqui e já tá combinando muito, né? Já dá um destaque bonito pra boca, valoriza a pele aqui que eu fiz. Então ele realmente combina com tudo. É um batom semi-mate, tem uma duração bem bacana nos lábios. É um batom extremamente confortável na hora de aplicar. Você consegue com essa bala mesmo aqui fazer o contorno, deixar a boca bem desenhada. E o legal é que ele tem muitos componentes aqui que vão ajudar a hidratar a boca. Então na hora que você passa, você já sente a sua boca muito hidratada. Então eu acho ele lindíssimo. Eu de verdade acho ele maravilhoso. Agora eu vou falar de um lip balm que é o Hydra Balm na cor caramelo da Nina Secrets. Eu acho que ele deixa uma cor muito bonita na boca. E olha que eu não sou muito fã de lip balm. Mas esse aqui eu realmente tenho amado usar. E eu gosto que ele é muito fácil de aplicar. Ele vem nesse formato aqui. Então por ser inclinadinho dessa forma, a gente consegue também usar a própria bala dele pra fazer o contorno da boca. Fica com essa aparência como se você estivesse usando um batom. Mas ao mesmo tempo também tem muitos componentes aqui que vão hidratar a boca. Vão deixar ela com essa carinha de saudável. Vão dar esse brilhinho aqui, né? E eu acho que tem uma duração muito bacana por ser um lip balm. Não é um produto que garante uma longa duração. Mas eu não sinto também uma necessidade de ficar toda hora retocando, sabe? E o legal é que você vai sentir a sua boca hidratada o tempo inteirinho. E o tamanho é muito legal pra levar na bolsa, pra levar no seu necessaire, pra ir retocando. Especialmente em viagem, quando você vai pra um lugar que tá muito frio ou muito calor. Pelo menos no meu caso, os lábios ficam muito ressecados. Então é sempre bom a gente ter um lip balm por perto. E deixa essa cor que eu acho lindíssima. Então realmente é um dos meus lip balms preferidos do momento. Bom, vou falar agora de uma dupla que eu sou completamente apaixonada. Que é esse lápis aqui da Rubikissas e o BT Chrome Oil. Eu acho que fica uma composição aqui, um mix muito maravilhoso. Juro. Esse resultado, pra mim, é lindíssimo. O lápis, ele é na cor nude rosé. Eu acho belíssimo. Combina com muitos batons que eu tenho aqui. E o BT Chrome Oil realmente é o meu vício. Eu tô usando hoje a cor Cupcake, mas eu também tenho a cor Macaroon. Que é um pouquinho parecida com essa daqui, um pouquinho mais escura. É essa cor aqui. Então eu tenho essas duas cores. Mas se eu pudesse, eu realmente teria todas as cores do BT Chrome Oil. E olha que eu não sou tão fã assim de Lip Oil. Mas esse produto, pra mim, ele é maravilhoso. Eu amo essa textura que ele deixa. Ele não é um produto oleoso, né? Ele não vai ficar oleoso na boca. E o legal é que a boca vai ficar muito hidratada. Vai dar essa aparência saudável. Eu acho que dá um destaque pra boca. Então vai fazer com que ela pareça mais volumosa, né? Lembrando que ele não tem nenhum efeito aqui. Plump, nada disso. Mas por ter vários elementos aqui, vários componentes que vão ajudar a hidratar a boca. Vai dar um destaque pra ela, né? O olho vai ali pra boca. E ela vai ficar muito bonita, preenchida, né? Eu sou apaixonada. Especialmente se você fizer o contorno com o lápis. E por ser um Lip Oil, eu também acho que ele tem uma duração bem legal. Obviamente a gente vai sim precisar retocar. Mas essa questão da hidratação vai ficar o dia inteirinho. E pra mim não tem nada mais gostoso do que você sentir a sua boca hidratada o dia inteiro. E ele é muito fácil de aplicar. Rapidinho você consegue aplicar na boca toda. Por isso que é muito legal também de levar na bolsa pra ir aplicando, retocando. E não é à toa que eu sou viciada nele. E como eu falei, se eu pudesse eu teria todas as cores. Porque ele é sensacional. Se você ainda não testou, testa. E depois me conta o que você achou. Pra fechar, eu quero falar desse gloss aqui que eu tô usando. Que eu acho que ele deixa uma cor muito bonita. E ele é diferente. Eu não costumo ver muitos glosses com essa cor aqui. Que é o gloss Jasp da Nina Secrets. Muita gente chama esse gloss de Agatha. Mas a própria Nina chama ele de Jasp. Então eu também costumo chamar de Jasp. Ele tem esse tonzinho aqui mais puxado pra um vermelho, né? Só que quando a gente passa na boca, ele fica mais clarinho. E vale lembrar que pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? O tom de vermelho, né? Tons de vermelho, na verdade, estão muito em alta. Então vale a pena você apostar. Eu já vi muita gente fazendo lip combo, né? Colocando lápis. Aí passa um batom vermelho mesmo. Bem vermelho e completa com ele. Fica muito bonito pra ir naquela tendência mais do cherry, né? Do cereja. Mas às vezes eu gosto de usar só ele. Desse jeito que eu passei aqui. Quando você tá com preguiça. Quando você só quer jogar ali uma corzinha mesmo nos lábios. E eu acho que fica muito bonito. Como eu falei, hoje eu tô com uma maquiagem relativamente simples, né? Só coloquei blush, iluminador. Fiz uma pele bonita, mas nada muito carregada. E coloquei aqui um delineado mais dramático. E fim. E aí o gloss já dá também, né? Já faz um complemento muito legal pra maquiagem. O gloss da Nina é muito bacana. Mesmo que você não goste de gloss, ele não é melequento. Ele não é peguento. Você não vai ficar comendo produto. Então é um produto que eu amo usar. Lógico que é um gloss também. Então não vai ter uma longa duração. Vai precisar retocar. Mas ele é extremamente confortável na boca. Fácil de aplicar. E deixa, né? Dá esse destaque muito bonito também. Eu amo levar esse produto em viagem. Justamente pra dias que a gente tem pouco tempo pra se maquiar. Ou tá com preguiça mesmo. Quer fazer algo mais simples. E aí é legal pra você ir retocando. E eu também amo usar esse produto aqui por cima de outros batons. Agora eu quero saber de todos esses produtos que eu mostrei. Qual foi o que você mais gostou? Se você tem algum desses batons, lip oils, lip balms. Se você gosta também. Ou se você tem outro pra acrescentar nessa lista. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal. De clicar no sininho. E deixa seu like se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.